Dá saudade Saudade dói no peito Ai que vontade do seu beijo de fazer amor Saudade do seu cheiro, do seu cobertor Pisa que eu tô bebendo J.S. Faridels, a qualidade dos faridóis Sabe que eu tô chapando, chapadão de amor Por causa da maldita que me abandonou Pisa que eu tô bebendo Não vê que eu tô sofrendo Sabe que eu tô chapando, chapadão de amor Por causa da maldita que me abandonou Pisa que eu tô bebendo Não vê que eu tô sofrendo Sabe que eu tô chapando, chapadão de amor Por causa da maldita que me abandonou Ela me abandonou O coração chorou Ela me abandonou Ela me abandonou Ela me abandonou Ela me abandonou Dói, 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 E dói o peito Ai que vontade do seu beijo de fazer amor Saudade do seu cheiro, do seu cobertor Pisa que eu tô bebendo Não vê que eu tô sofrendo Sabe que eu tô chapando, chapadão de amor Por causa da maldita que me abandonou Pisa que eu tô bebendo Não vê que eu tô sofrendo Sabe que eu tô chapando, chapadão de amor Por causa da maldita que me abandonou Pisa que eu tô bebendo Não vê que eu tô sofrendo Sabe que eu tô chapando, chapadão de amor Por causa da maldita que me abandonou Pisa que eu tô bebendo 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 Pisa que eu tô bebendo